A Guerra do Contestado foi um conflito da população sertaneja com as autoridades municipais e estaduais de Santa Catarina e do sul do Paraná, que aconteceu entre 1912 e 1916. Entre as razões desse conflito, dessa Guerra Camponesa, verdadeiramente, a gente pode considerar a concentração fundiária, a arrogância dos coronéis da Guarda Nacional e o impacto da construção de uma estrada de ferro no seu ramal norte-sul, a estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, no seu ramal leste-oeste, entre União da Vitória e São Francisco. A construção dessa ferrovia implicou em deslocamento compulsório de grande quantidade da população sertaneja, de sitiantes, ervateiros, pequenos agricultores, de um território que era oficialmente terra pública, terra devoluta, mas que foi apropriada pela companhia ferroviária. No geral, o movimento teve início com um grupo muito pequeno de sertanejos que eram seguidores de um curandeiro, do José Maria. Mas com o crescimento da ação policial e militar, das polícias estaduais e do exército, esse movimento foi agregando descontentes de todo o Planalto, principalmente dos pobres. Então, num determinado momento, pelo menos no ano de 1914, isso é bem claro, é uma guerra de pobres contra os ricos. É uma guerra daqueles que queriam formar as suas comunidades autônomas, que eles chamavam de Cidades Santas ou Quadros Santos, num local onde todos viveriam em comunhão de bens, e que era uma negação da própria ordem republicana. Era uma negação da concentração fundiária, do poder dos coronéis da Guarda Nacional, da força da polícia, do exército e da companhia norte-americana ferroviária sobre eles. Na área das ciências humanas mesmo, desde a época da guerra, há várias obras publicadas, de militares, de cronistas, de historiadores regionais. Então, o número de obras que tem sobre o Contestado é até muito mais volumoso do que há sobre Canudos, na Bahia. No entanto, o Contestado não teve a visibilidade pública, que teve outros movimentos sertanejos. E esse silêncio sobre o movimento pode ser o resultado de um somatório de várias questões. Primeiro, porque o próprio Estado catarinense nunca quis transformar o Contestado em algo memorável. Ou seja, a oligarquia local resolveu esconder o Contestado, construir a imagem de um Estado branco e europeizado e esconder o Contestado, que lembrava muito um Brasil mais caboclo, moreno, mestiço. Essa é uma questão que eu acho que é importante. Outra questão são as próprias memórias locais dos que sobreviveram à guerra. Tal a violência do conflito foi tão grande que muitas das famílias resolveram optar pelo silêncio e pelo esquecimento, intencional até. Isso justifica, no caso das memórias familiares, mas não justifica por parte do Estado, das redes escolares e do ensino de história durante muitas décadas, simplesmente ignorou esse movimento de grandes proporções e quando fazia referências eram só referências rápidas sobre a questão dos limites ou sobre os monges, mas muito pouco para explicar o conflito sertanejo. A memória do Contestado e a própria historiografia desse movimento, ela ressurgiu com muita força a partir do final dos anos 70, início dos anos 80 no Brasil, como parte do processo de redemocratização da sociedade brasileira, com o ressurgimento dos movimentos rurais, a ocupação da fazenda Ruro Branco, os movimentos atingidos pelas barragens do Rio Uruguai e Santa Catarina, a luta pela reforma agrária, tudo isso foi criando um ambiente favorável à retomada das lembranças e dos estudos sobre o movimento do Contestado. Legenda Adriana Zanotto